Pessoal, antes de começar esse 1x5 do Hakim, eu quero convidar todos vocês a conhecer o aplicativo OneFootball. É um aplicativo gratuito, tanto para Android quanto iOS, e você que acompanha o meu canal já deve conhecer. Eu vou falar um pouco do porquê que eu gosto tanto desse aplicativo e porquê que ele é tão bom para a minha vida. Eu que estou sempre fora de casa, no sábado e no domingo, fazendo CBLOL, fazendo evento e etc, porquê que eu acho ele tão legal. Ele é um aplicativo completo para você que gosta de futebol, você pode personalizar ele com a sua cara, deixar o seu time favorito, a sua liga favorita, a seleção favorita, e acompanhar todas as notícias em tempo real, acompanhar os jogos em tempo real, resultados, transferências em tempo real. Eu gosto muito disso aqui, ó, Santos. Estão vendo aqui? Todas as notícias do Santos, próximo jogo e etc. É uma parada onde eu posso ficar por dentro de tudo do meu time. Eu acho muito bacana. Intervistas com vídeos e etc. Uso muito, às vezes, estou lá no estúdio assistindo o LOLzinho, assistindo o CBLOL no intervalo de jogo e outro, e eu preciso saber, preciso ver como é que está o jogo do Santos. Então aqui tem uma página personalizada somente da equipe que eu torço. Sou Santista, Dali Santos. E tem uma outra parada que eu também acho muito legal, que são os jogos em tempo real, como vocês podem ver aqui, ó. Sábado, dia 9 de setembro, você pode ver os jogos que tem. Vasco e Grêmio e tudo mais. Dia 10, você pode ver os jogos que tem. Está aqui na tela para vocês. Então vai ter Santos e Corinthians dia 10. Aí eu venho aqui, aqui, a Cli. Clico no Santos e Corinthians e ele vai me dar todo o resumo do jogo. Vai me dar o live sticker para ter o jogo ao vivo aqui. A escalação, assim que sair, ela aparece aqui também. Na visão geral, você pode subir aqui, ó. Ele vai mostrar a tabela. Ele vai mostrar tudo para vocês. Então, Corinthians I, Santos III, onde vai ser o jogo, no estádio, tudo mais. Você pode fazer a sua torcida, que eu já cliquei ali para torcer. Aqui em cima, a porcentagem de quem está torcendo para quem. Acho que essas duas mecânicas aí dentro do OneFootball são muito bacanas. Então, lembre-se, o aplicativo é gratuito, tanto para Android quanto para iOS. O link está na descrição. O primeiro link na descrição é só você clicar e você vai fazer o download, beleza? Conheça o OneFootball. E para você, como eu, que às vezes sai muito e quer acompanhar o seu time do coração, está lá jogando LOLzinho, não quer sair do LOLzinho e quer acompanhar o futebol ao mesmo tempo, aproveite e baixe o OneFootball, beleza? Vamos para o vídeo. Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, nós temos a presença ilustre pela segunda vez do Hakim no 1 vs 5. Para você que não entendeu nada, se você já assistiu o vídeo do Hakim, você se lembra que ele merece uma segunda chance. Aconteceu uma coisa no vídeo do Hakim, se você não viu, entra aí no canal para ver. E ele acabou saindo, sendo jogado para fora do mapa e isso não estava muito nas regras. Portanto, eu vou dar uma segunda chance, como foi pedido por todos vocês no chat do vídeo, nos comentários e tudo mais. Vocês falaram, não, dá uma segunda chance para o Hakim. Então, Hakim está aqui de Vladimir, um pique novo no 1 vs 5, contra os 5 bronzes. Karma, Yasuo, Blitzcrank, Morgana e Lux. Hakim vai ficar em apuros, porque Blitzcrank, Morgana e Lux é muito forte. Um desses piques aí, a Lux é a namorada do Hakim, é isso mesmo. Vocês que acompanham o Twitter lá, a Paulette, etc., vocês conhecem ela. Ela vai jogar contra o seu namorado, então vamos ver se ele vai pegar leve com ela, ou se ela vai pegar leve com ele, etc. Mas está participando aí no time dos bronzes, beleza? Só lembrando, se você é novo no canal, está saindo vídeo novo de segunda a sexta. Então, se inscreve e vamos tentar pegar 50 mil likes nesse vídeo do Hakim. Então, senta o dedo no like aí, 50 mil likes, mostrar para o mundo o poder do Hakim, que falou que vai voltar a jogar no CBLOL em 2018. Então, estou ansioso aí para ver o Hakim de volta ativa. O 1 vs 5 vai começar e eu já vou aproveitar para explicar as regras. As regras são as mesmas de sempre. Para o Hakim vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes ou destruir o Nexus pela roda do meio. Para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Hakim ou destruir o Nexus pela roda do meio. Só lembrando, cada bronze que é eliminado não pode mais voltar para o jogo. Tem que ficar na base, beleza? Então, vamos lá. Um pick muito diferente do Hakim, Vladimir. Ele veio de Flash e Purificar. Acho que um grande ponto é que o Purificar vai ajudar ele a sair da Morgana, da Luxe, até mesmo da Karma, se precisar. E o Vladimir tem a Poça de Sangue, que vai ajudar ele a desviar também dessas Skill Shots aí do Blitz, etc. Ela tomou bastante, acabou não sendo pego. Puxão, já era. Hakim foi pego. Ó, level 2. Foi puxado. Saiu na Poça sem problemas algum. Vai recuperar a vida com a transfusão ali sem problemas também. Uma escolha diferente, mas gostei. Gostei do sentido que tem o Hakim aí, trazendo um pick novo para o 1 vs 5. Eu não sei nem que número é esse do 1 vs 5. Bom, acho que mais de 30. E aí traz um pick novo bacana. Sai daquela mesma ideia de Cassiopeia, Oriana, Syndra, que o pessoal vem jogando. Vamos ver então como o FFK e como é que vai ser o Hakim. Ele que já está chegando mais uma onda de minions, já pegou o level 2. Está bem tranquilo aqui para a próxima torre. Os bronzes continuam dando esse zone, tentando avançar. Não é fácil, né, para os... Nossa, o dano do Vladimir é muito alto. Não é fácil para acertar esse Kill Shot em cima de um jogador profissional, que sabe como desviar, a hora de desviar e etc. Fora que ele está de Vladimir e recupera muita vida. Olha os itens. Ele veio de bota e 3 poções. Então isso deixa ele ainda mais forte. Porque dá sustento para ele ficar aí, fazendo isso. Recuperando vida, farmando os minions e etc. E sempre que ele... Opa! Achou que ia ser puxado, usou a poça à toa. Vai ter que esperar o tempo da poça voltar do cooldown. Não pode ser pego tanto pela Lux quanto pela Morgana. Passou a ligação. Aqui vai perdendo bastante vida, já é obrigado a comer uma poção. E vai recuperando o máximo do que ele pode. Mais um montão de minions que chega. Vocês que estão aí acompanhando esse 1x5 do Hakim. Aproveitem para acompanhar os outros 1x5s aí que acontecem no canal. Beleza? Está saindo 1, 1x5 por semana. Estou soltando vídeo de segunda a sexta. E está saindo 1 novo por semana. O Hakim foi pego. Vira a poça. Dá lentidão no Blitz. O Blitz perde muita vida ali para a torre. Então, uma tática... Gostei bastante. Achei uma tática muito interessante do Hakim com o Vladimir. Ele que já elogiou o Vladimir para mim. Falou que o Vladimir é um campeão que ele acha muito forte para o meta. Então, quem sabe, não veremos o Hakim no CBLOL 2018 jogando de Vladimir. O Hakim, além de ter a bota, ele tem a velocidade de movimento e ele tem a poça. Então, mesmo que for pego, ele pode... De novo, o Blitz acertou. Toma a poça. Acaba errando a Lux ali, a ligação da luz. E o Hakim estava na poça. E com isso, fica fácil, fácil para ele farmar os minions da parte da frente. Agora está se virando aí com os minions da parte de trás. Vai recuperar bastante vida. Nossa Senhora! A Josie foi para a frente. A namorada do Hakim foi para a frente. Tomou muito dano da torre. E muito dano para o próprio Hakim com a transfusão. E com isso, acabou perdendo mais da metade da vida. Hakim foi pego. Pode ser puxado. Flash do Blitz saiu na poça. O Blitz tomou dois cento da torre. Hakim foi para cima. Meu Deus do céu! Olha a vida do Blitz Crank. Ficou por um fio ali para não ser eliminado. O Hakim quase abriu o placar. Level 5. Level 2 ainda. Morgana, Yasu, a Karma. Hakim vai ganhando poder. Pode partir para cima dos jogadores do nível bronze. Quem sabe ele não consiga o Level 6. Agora é aquele... A win, aquele burst. É isso que ele tenta. Ele foi aprisionado. Toma o incendiar do Yasu. Acaba sendo obrigado a correr. Na verdade o incendiar foi da Karma. Perdeu muita vida o Hakim. Que não tem mais poções. Tomou o Q da Karma. Vai ser obrigado a voltar para a base. Não vai arriscar. Pega o Level 6. Mil de ouro. Vai voltar para a base. E vamos ficar de olho nos primeiros itens do Hakim. Aqui voltando da base. Depois do seu primeiro recal. Ele veio com uma gema ardente. E mais algumas poções. Está buscando. Acredito eu. Buildar o Proto Cinturão. Para o seu Vladimir. Seria um grande item. Foi puxado. Tem a poça para sair. Não conseguiu. Agora sim. Desvia da ligação das trevas da Morgana. Com a poça. Mas perdeu bastante vida. Então fácil assim para o Hakim. Não. Muito pouco. Karma. Morgana. Lux. Complicado para ele. Já torra outras poções. E vai tentar utilizar agora das habilidades. Para recuperar a vida debaixo da Toy. Já está level 6. Ele já tem o potencial de dar um burst bem grande. Mesmo porque. Se ele for puxado debaixo da torre ali. O Agro acaba virando para o Blitz. Ou para algum outro campeão. Com isso o Hakim pode acabar. É. Tendo a sua oportunidade. O tempo de recarga dele vai sendo diminuído. Ele já pegou o item para isso também. A gema vai ajudando. Fora que quando ele pegar o level 9. Principalmente o Q dele vai estar ali em 1.005. Vai ficar muito mais fácil. De ele conseguir dar esses poucos. E recuperar a vida. O segredo do 1.005. É a paciência. Vamos ver se. O Hakim terá a paciência necessária. Para levar esse jogo adiante. Porque eu acredito que a torre vai cair agora. O Vladimir não é o melhor campeão para limpar o Vladminius. Boa parede do Yasuo. Acaba travando. Lembrando que o E do Vladimir são projéteis. Que saem. Então. A parede do Yasuo trava. E ele acaba não recebendo dano. Cai então a primeira torre do jogo. A favor dos bronzes. Ganhou um pouquinho a mais de ouro. Senhor importante. O Hakim tenta dar o combo uso. Purificar. Porque foi pego pela Lux. Momento difícil aí para o Hakim. Tendo que se virar. Comendo suas poções. Recuperando vida com a sua habilidade. E agora sem purificar. Ligação não pega. Singularidade vai. Acabar pegando. Complicado para ele escapar desse poke. A Karma acerta também. Pega nos minions ali. Acaba acertando. Hakim está com tanta vontade de recuperar a vida. Que ele nem espera o minion para poder farmar. Ele só usa para recuperar. Vai dar mais um recal. Lembrando que os jogadores não podem escapar muito da rota do meio. Tem meio que uma linha invisível ali. E é isso. Então o Hakim vai para a base de novo. Gastou todo o seu ouro com o lacre negro. E mais algumas poções. Mas os bronzes vão chegar para essa tier 2. Mesmo não tendo a de carry. Não tem minions para tankar. E não tem o Hakim. Então essa torre acaba caindo rapidamente. Aí. Vamos ver se o Hakim consegue defendê-la. Ou se vai ser obrigado a jogar a próxima sua tier 3. Tá aí. Então defendeu. Ligação pegou. Pode ter o puxão do Blitzcrank. Acertou. Tá fora da torre. Desculpa. Passei a câmera. Tomou incendiário. Usou todo o seu combo. O Hakim foi aprisionado. Tem ultimate na karma. Ela foi obrigada a recuar. Nossa. Recuperou muita vida. O Hakim com o seu Vladimir. Já gastou o seu ultimate. Tirou bastante vida da karma. E um pouco ali do Blitzcrank. Mas não eliminou ninguém. E agora já ficou muito mais fácil para o Hakim. Olha como ele recupera a vida. Com o combo das suas habilidades. E lacrim negro que ele tem. Girmar dente. E as poções também. Vladimir fica muito forte com itens. Ele não é um campeão de early game. Ele é um campeão de mid late game. Ele precisa dos itens. Realmente. Para ficar roubado. Para ficar forte. E o Hakim. Sabe disso. E vai esperar o tempo do jogo. Os bronzes fizeram algum recal. Teve bronze com TP. Foi a Lux. A namorada do Hakim. Ela veio de TP. Então já está voltando. Ali. Hakim acabou tirando um pouco da passiva do Yasu. Vai jogar o furacão. O Hakim desvia bem. Podemos ter o puxão do Blitz. Na verdade ele errou. Hakim pode ir para cima. A hora que chegou a Lux. Ele foi obrigado a desviar. Vamos ver a build deles. A karma está fazendo dano. O Yasu fazendo dano. O Blitz. Nada com nada. Ali com o Rekar. A Morgana dano. E a Lux dano. Ninguém está fazendo defesa. Seria interessante o Blitz. Principalmente fazer resistance mágica. Vamos lá. Mais uma chegada dos bronzes. Dessa vez. Próxima tier 2. Boa parede do Yasu. Não tem muito como o Hakim limpar ali. E a torre tier 2 acaba indo para o chão. O Hakim vai sendo empurrado. Próximo a tier 3. Tem 5 jogadores. Nós já vimos isso acontecer. E no último último de 5. O Teusma ganhou. Com a torre sendo empurrada. Ele é na tier 3. Ele conseguiu controlar bem o Águia com a Cassiopeia. E venceu o jogo. Então o Hakim vai na calma total ali para vencer. Deixa os bronzes empurrando. Deixa os bronzes avançando. Vai esperando ter o ouro suficiente para pegar os itens. Com o seu Vladimir. Não foi pego. Passa tudo em branco ali. Singularidade da Lux. Fila bastante vida dele. Tem um minion canhão para ser eliminado. Ele tomou um knock up. O agro virou ali no Yasu. Ele pode ser puxado. Muitas skill shots. Que é complicado para o Hakim desviar. E pelo que parece ele vai para a base. Ele vai até andando. Mais rápido que o recalho nesse momento. Então o Vladimir está chegando. Vamos ver quanto ele tem de ouro aqui. 800. O que será que o Hakim vai comprar com 800 de ouro? Bota de residência mágica. Então vai diminuir um pouco do dano da Lux. Da Karma principalmente. Esse pouco que vem. E ter uma cidade aí. Para ele não tomar controle de grupo. O Yasu vai avançando. Jogando ele para debaixo da torre. Hakim tenta desviar de tudo. Consegue desviar de tudo. O Blitz ainda está puxado. Agora o Hakim foi pego. Pela ligação das trevas. Mas não tem mais nenhum controle de grupo ali. Para chegar. E dar o follow up para cima dele. A relação do Hakim não é mais fácil não. Acredito que ele não buildou o que ele queria nesse momento do jogo. O Revolver Hextech ali seria um item importante. Para ele terminar. Fazer o pró de cinturão. E ter um spike legal no Vladimir. Para poder ganhar o jogo. Ganhar ou eliminar alguém. Flash. Nossa ele lutou. Vai conseguir o abate. Em cima da Lux. Ele mirou a namorada. E fast blood para o Hakim. Jogada sensacional. Digitou no chat. Não. Ela digitou A. Mas uma jogada muito bonita. Mostrando todo o potencial de burst. Como conhece o campeão. O Hakim. Com o flash. A carga das habilidades. Foi usada muito rapidamente. E ele garantiu o abate. Deixando o jogo no 1 vs 4. Vai ter briga em casa. Em Hakim. Eliminou e mirou primeiro a namorada. Agora 1 vs 4. Sem Lux. Um pouco mais tranquilo para ele. De novo. O Yas foi para cima. Tem o Blitz Crank. Meu Deus. Ele vai sair na poça. O Hakim não pode desviar muito para o lado. Ele foi até o limite. O Blitz tomou muito dano. Na transfusão ali. Do Vladimir. O Hakim não tem flash. Tem o purificar. Tomou. Ia soltar? Não. Tomou não lutando. Agora é uma skill shot a menos. Para ele se preocupar. Vamos ver se ele vai esperar o flash voltar. Mas principalmente o ult. Ele tem que esperar voltar. Já deve ter a poça ali também no tempo de recarga tranquilo. Está utilizando os ataques básicos para farmar. Quanto que ele tem? 870 de ouro. Ele precisa de mais ouro ainda nesse selvo lá de mira para conseguir. Está travada. A parede do Yasuo cancelou o farm ali do Hakim. Tomou o furacão não. Não tomou o furacão. Pode ter puxão do Blitz. Ele está jogando para cima. Quase. O Blitz mirou certinho. Aqui deu um passo para o lado. E acabou desviando bem. Perdeu o minion. Mas vai continuar na linha de frente. Não tem mais controle de grupo. Para o Hakim. Ele carrega o E rapidamente. E acaba não acertando ninguém. Mais uma onda de minions que vai chegar. Flash da Morgana. Só começou a carregar o E ali. A Morgana deu flash. O admira não tem ultimate ainda. O Hakim ainda não pode dar o mesmo win que ele fez na Lux. nos outros jogadores. A Morgana vai para a base. Vai deixar no 1x3 aí na rota. O Hakim foi puxado. Tomou o rock up mesmo estando na força. Tomou lentidão. Quase foi pego pela Morgana. O Hakim vai ser obrigado a voltar para a base. 1.200 de ouro. Vai cair. Hum. O Hakim vai perder a tier 3. Situação complicada para o Hakim se ele perder a tier 3. Vamos ver. Tem só 3 minions. Ele já voltou para a base. Está com a pistola laminar Hextech ali. A pistola revólver Hextech. Desculpa. Não cai a tier 3. Importantíssimo para o Hakim se manter no jogo. Essa tier 3 estar de pé. Momento bom para o Hakim agora. Voltou de ult. Voltou com o revólver Hextech. E vai ter... Está quase com o protocinturão feito. Tem o potencial de explodir o alvo ainda mais fácil. Vamos ver se ele consegue. Pode ir para cima. Só tem a Karma e o Blitzcrank aqui. Aqui está realmente preocupado em farmar. O dano da Karma é alto. A Karma está nível 7. Lembrando que como ele matou a Lux. Os outros jogadores vão começar a subir de leve um pouquinho mais rápido. E chegar até próximo ali do Hakim. O Blitz está 8. O Hakim está 10. O Hakim ficou farmando sozinho. E os outros jogadores tiveram que ir trocar o farm. Mas olha. O Hakim tem 4.100. E ela tem 3.700. Ou seja, não está devendo muito para o Hakim não. Em questão de ouro para ter itens. Somente o nível. Foi puxado? Não. Não foi puxado. Ele carregou bem. Tomou lentidão. Pode ir para cima. Meu Deus. Essa transfusão carregada. Recupera muita vida. Hakim de novo. Deu a transfusão. Pode ser aprisionado. A Karma vem jogando bem. O Jeição aí vem fazendo um bom trabalho. Linha de frente. Dando poke. Causando lentidão. Hakim pode ir para cima. Foi Hasaki. Passando. Puxando o Blitz. Acho que o Hakim vai ter deixado. Se ele deixa de ult ali. Ele mata o Blitz. Estava no range da torre. Sei não. Ele já tem purificado. E a poça. Não tem o flash. Está esperando. O momento do Hakim vai ser esperar esse flash. Para quem sabe eliminar até 2 jogadores. Se ele conseguir. Transfusão. Ult. Transfusão. E. Poça. Depois o E de novo. Ou a transfusão de novo. Mando que o E dele pegue em área. Então podendo acertar ali. Mais de 1 jogador. O Blitz foi muito à frente. Hakim diziou bem no knock-up. Ele precisa recuperar a vida. Por isso que a jogadora de habilidades quase foi puxada. Hakim preferiu não ser puxado dessa vez. Olha a Karma. Karma, minha filha. Entrou no range da torre. Ih, o Hakim vai para a base. Agora já era. Hakim deve ir para a base. Fechar aí o seu proto-cinturão. Aí, fechou o proto-cinturão. Vai voltar o mais rápido que ele pode. Mas já era. Vai cair a tier 3. Pela primeira vez. 1 vs 5. Cai a torre tier 3. Os bronzes vão para o inibidor. O Hakim tem que tentar proteger. Não tem torre. O flash dele está voltando. Agora foi. Ele deu o combo. Foi em cima da Karma. Ela vai ser eliminada. Ele tem ainda foco para tentar matar o Blitzcrank. A Karma já era. Ele vai para cima do Blitzcrank. Acionou o Tube. Saiu correndo. O Hakim vai comprar a briga no 1x1 contra o Gibizinho. Que também utilizou seu flash. Incendiar não serviu para nada. Ele não tem posse. Consegue expulsar os bronzes. Bom combo do Hakim. Elimina a carga. Mesmo não tendo mais a torre ali na sua proteção. Elimina a Karma, no caso. Não a carga. E acaba ficando com o jogo no 1 vs 3. Quem sabe agora não seja a hora do Hakim sair da base e atacar um pouco. Ele que tem 600 de ouro. O Hakim voltou então para a base depois do abate da compra. Ele veio com um tom amplificador. E mais algumas poções. Ele que já tem 4 stacks ali do seu lacri negro. Mas agora o jogo está um pouco mais tranquilo. É somente contra o Yasso e a Morgana. Ele já está level 12. Então o ultimate dele já está um nível ali. Já está level 2 no caso. Então está no momento bom do Vladimir e o Hakim. Proto Cinturão já na mão. Precisa do flash. Ele está criando as jogadas com o flash. Vamos ver se eles ultam. O Blitz foi para cima. Pode tentar o puxão. O Hakim vai ser obrigado a desviar. Ele saiu bem da Morgana. O Blitz não tentou o puxão para cima dele. A poça entra no tempo de recarga. 18 segundos sem a poça. A gente pode ver ali na esquerda. Ficar de olho nesse tempo de recarga do Hakim. Ele tem que esperar realmente para poder avançar. Já que ele não tem flash. A única coisa que pode salvá-lo é a poça de sangue. 3 segundos. Então já está voltando para o chão do Blitz. Passou em branco. E agora pode ser o momento. Todo mundo errou o skill shot. Ele usou para o cinturão. Defendeu bem o Yasuo. Vai para cima do Hakim. É a exaustão. Ele usou o ultimate. O Hakim foi silenciado. Usa. Aposta muito bem. Desvia de tudo. O ultimate acabou não eliminando o Gibizinho. Que foi obrigado a voltar para bater ali no inibidor. O Hakim não tem mais purificar. Não tem mais ultimate. Posta no tempo de recarga. Bom trabalho dos Bronzes. Eles estão sentindo o momento para partir para cima do Hakim. O Hakim foi puxado. A Morgana acabou não acertando muito. O escudo resistiu um pouco ali. Ao dano mágico. O Hakim pode ser eliminado. Saiu muito bem na poça. A Morgana está tancando tudo. O Hakim vai pegar o abate em cima dela. Mais um ataque básico para o cinturão. A bate do Hakim. Jogada do Yasuo. Ultimate incidiar. Meu Deus do céu. O Hakim foi eliminado. Linda jogada do Blitzcrank com o Yasuo no finalzinho para salvar o jogo. E vencem o 1 vs 5 para cima do Hakim e o seu Vladimir. Incrível. Que final de partida. Eu vou conversar um pouco com o Hakim e saber o que houve. O que aconteceu nesse finalzinho. É isso aí galera. Estou aqui com o Hakim. Então Hakim, primeiramente muito obrigado por ter participado de novo pela segunda vez. Seguramente quero saber o pique de Vladimir. Qual foi a ideia desse pique de Vlad? Não, não teve ideia nenhuma não. É o Manf. É. Só piquei. Mas foi bom. Você tinha a posta. Você tinha o flash. Estava difícil de tomar os skillshots. Ah, mas você viu quantos skillshots o nego pegou. O nego pegou a comp e mais tryhard possível no V5. Foi, foi. Tua vida também não te ajudou. Foi de Lux. Tinha Blitz, Morgana. Não, estava difícil. Estava difícil. No final eu dei uma fobadinha e morri. Você acha que esse é o problema? É a coisa mais difícil então? Dar uma fobada? Perder um pouco a paciência porque vê que está ganhando? Ah, sim. Sinceramente, velho. Eu queria ganhar logo, tá ligado? Eu já ia ganhar lá. Eu achei que matava o cara vazando. Eu ia só abraçar dois e ficou suave. É. Rakim, é o seguinte. Eu tenho pra esse eu. Se você quiser falar alguma coisa pra galera. Divulgar algum trabalho seu. Alguma coisa. Fica à vontade, beleza? Eu só quero agradecer todo mundo pelo apoio. Falar que Rakim Zera e Streamer 2017 foi uma jornada da hora. Só que eu quero mostrar pra vocês o Rakim Zera Play de 2018. A senhora continua me apoiando. E é isso aí. Beleza. Então, valeu, Rakim. Galera, pro Rakim, então. É, nóis. Não tem muito o que falar. É isso. O Rakim acabou perdendo 1 vs 5, mas teve a sua segunda chance e foi muito bem. Foi muito, muito, muito divertido. Você gostou? Deixa aí nos comentários quem você quer ver no próximo 1 vs 5. que tá saindo 1 por semana, beleza? Aqui no canal. Se inscreve, então, aí. Vídeo novo toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fechou? Muito obrigado por terem assistido. Deixa o like. Vamos bater 50 mil likes. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, eu fui!